Puspa, joguei a lei sala Joguei a lei sala Aça, aça, a lei da menina Joguei a lei sala Aça, a lei sala Puspa, joguei a lei sala Joguei a lei sala É, para, joguei a lei Pai, não é, ah Ah Pai, paca, paca, paca Arrede-me E aí, paca Papel? Ya